Sobre ação penal Ação penal equivale ao direito de provocar o Estado Na sua função jurisdicional Vamos parar aqui para a gente refletir Isso aqui não é um texto meu É uma parte de um texto de Tiago Fachini Eu quero desenvolver isso aqui com vocês Para poder ter ampliação de vocabulário Porque a tua prova pode até cair em uma coisa bem simples Mas só por conta do vocabulário Só devido à forma de interpretação Você lê um texto mais dificinho Lê um texto que cai, por exemplo, uma palavra como essa aqui em latim E você pensa, caramba, eu não sei de nada Quando na verdade você sabe sim Vamos começar trabalhando isso em relação ao conceito da ação penal A ação penal equivale ao direito de provocar o Estado Na sua função jurisdicional Provocar o Estado Então a gente já sabe que quem promove a ação penal É o Estado até aqui, tá bom? O Estado, a gente tem aqui como Estado O poder legislativo, não é mesmo? Que aqui são os deputados E os senadores A gente tem aqui o poder executivo No poder executivo a gente tem presidente A gente tem prefeito E a gente tem governador E a gente tem aqui o poder judiciário Na ação penal, quando a gente provoca o Estado A gente está provocando que parte do Estado? O poder judiciário Tá certo? A gente está provocando o poder judiciário É por isso que a gente usa aqui Na sua função jurisdicional A gente provoca o Estado na sua função jurisdicional Então se cair na sua prova Essa nomenclatura Dizendo a ação penal Equivale ao direito de provocar o Estado Na sua função jurisdicional Está dizendo o quê? Ligando aí a tecla SAP Traduzindo Está dizendo que quando acontece algum tipo de crime O Estado é provocado Para poder resolver esse crime De acordo com o judiciário Por meio, desculpa Por meio do judiciário, tá? Então a ação penal equivale ao direito de provocar o Estado Na sua função jurisdicional Sendo o Estado representado aqui Pelo legislativo, executivo e judiciário O Estado será provocado aqui no judiciário Vamos continuar a análise aqui do conceito Para aplicação do direito penal Objetivo a um caso concreto A aplicação do direito penal objetivo a um caso concreto Ok, a gente já sabe que a ação penal Ela vai ocorrer por meio de provocação do Estado Na sua função jurisdicional Que é aquela parte do judiciário E ele quer o quê? Aplicar o direito penal objetivo a um caso concreto Então assim, professora Como é que eu aplico o direito penal objetivo A um caso concreto? Veja só O direito penal objetivo A gente abre ali a parte do código penal E vê quais são os crimes que tem Eu vou dar aqui um exemplo bem simples Que você vai conseguir entender Digamos que aconteceu Que eu estou andando no meio da rua Na estrada ali na Agamemnon Magalhães E de repente roubo o meu carro Vem um cara com arma Rouba o meu carro e vai-se embora Tá certo? Existiu um crime ali Existiu um crime de roubo Não existiu? Então eu pego aquela conduta Aquilo que aconteceu comigo Aquele contexto todo Que aconteceu comigo E vejo Será que uma pessoa que vem Com arma na mão Diz para eu sair do carro Pega o meu carro e vai embora É algum crime? É, beleza O código penal diz que é um crime de roubo Então é exatamente isso É você pegar o fato que aconteceu E encaixar esse fato Dentro do código penal Dentro de uma norma Que já foi feita Pelo poder legislativo Tá? Você vai pegar uma norma Que já foi feita Pelo poder legislativo Para pegar o seu caso concreto E aí vai ser aplicado Unir os dois Da match Nos dois Então a gente tem aí o quê? O estado Na sua função jurisdicional Para resolver um problema Um caso que aconteceu E poder aplicar o direito Objetivo Vamos continuar aqui Na nossa explicação Em relação Ao conceito No caso concreto Também é o direito do estado Único Deixa eu até trocar aqui A caneta Também é o direito do estado Único Titular do Jus puniente Minha gente O estado é o único Titular do Jus puniente O que teste é isso Professores? Se cair na sua prova Mas Cíntia Será que um nível desse Cair palavra em latim Será que Esse tipo de texto Pode cair? É óbvio que pode A tendência é que caia Cada vez mais E aluno aqui do HD Vai estar preparado Sempre mirando muito alto A gente mira muito alto O aluno do HD É capaz de fazer Qualquer tipo de prova Que vier que a banca mandar Vamos lá O estado também É o único Titular do Jus puniente Isso quer dizer o quê? Que só o estado Pode processar Que só o estado Pode o quê? Jus puniente Aqui é o direito de punir Punir Somente o estado Pode punir O estado vai punir Por meio de quem? Vai ser por meio Do legislativo? Não Vai ser por meio Do executivo? Não Vamos falar aqui No mundo do Direito dos livros Esqueçam que vocês estão Vendo aí Acompanhando notícias Pela televisão E vamos focar aqui No mundo Do concurso Vai ser por meio Do judiciário Somente o judiciário Pode punir O juiz Dá uma sentença E vai lá Vai ser punida Então o estado É o único titulado Justo puniente Isso aqui é para evitar o quê? Lembra daquela época Do olho por olho Dente por dente Até o início Do direito E tudo mais É para evitar Que você faça justiça Com as próprias mãos Se você tiver um problema De ordem penal Processual penal O responsável Para resolver aquele seu problema Mesmo que seja Uma ação penal Privada Como a gente vai ver já já Esse responsável Vai ser o estado Nunca jamais Você poderá Fazer justiça Com as próprias mãos Vamos continuar Então aqui a gente Terminou o conceito De ação penal A gente destrinchou O conceito De ação penal A ação penal Equivale ao direito De provocar O estado Na sua função Jurisdicional Para aplicação Do direito Objetivo A um caso Concreto Também É o direito Do estado Único Titulado Just Puniende De atender A sua pretensão Punitiva Tá vendo Depois que a gente Consegue Traduzir O que tá aí Fica muito Simples Ler o conceito Tchau Tchau Tchau